Numa distribuição Unite Jobs, Pernalonda 1, a lâmpada de Aladim, versão brasileira Cinecastro. Numa distribuição Unite Jobs, Pernalonda 1, a lâmpada de Aladim. Lá, lá, lim, lâmpada. Ah, uma lâmpada. Talvez eu possa limpar e usar como cinzeira ou coisa parecida. Estou livre, livre! Deixe os claris tocarem e as aves voarem. Olhe bem para mim. É bom demais para ser verdade, mas estou livre, livre! Ei, quem me ouve, gênio? Eu sou um gênio e moro nesta lâmpada. Chamam-me de gênio dos cabelos cor de fogo, mas isso é só apelido. Mora nesta lâmpada, hã? É, a vida está mesmo apertada. Meu orelhudo e destoço amigo, concedo-lhe um desejo. Pode pedir o que quiser, eu tenho milhões. Qualquer coisa que eu quiser, bem, então um daqueles... Oh, não, 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 muito pequenos. É, são pequenos. Então um daqueles... Oh, não, muito sensíveis, muito delicados. É, muito delicadas. E o... Oh, com mil gênios, isso não! Espera aí! Já me está piorando. O que eu desejo é conseguir uma linda cenoura. Pessoalmente, eu acho que esse camarada é doido, mas em todo caso... Ei, fuma atento! Já que você vai arranjar uma, arranje duas! Hum, isso parece ser o começo de uma bela amizade. Não é possível, eu vou voltar para o meu fabuloso estado de Bagdá. Bagdá, hum, eu gostaria de ir a Bagdá. Seja só, estou com ele ao plano. O turbante e o marrom. Companhia telefônica? Compra-se tapetes mágicos usadas. Palácio do Calipa da Mímpia. Hum, o que é, Calipa, velho? A lâmpada do perna-longa. Peraí, não me venha com essa falta de delicadeza. Não, senhor, velho. A lâmpada do perna-longa. Espera aí, não me venha com essa falta de delicadeza. É, um arém. É, um arém mesmo. Eu só conheço um arém quando eu vejo. Dê-me essa lâmpada. Vamos com calma. Vai estragar meu material. Hum. Parece que eu preciso de uma ajuda. Ei, fumacento, venha. Ora, ora, ora. Não se pode nem tomar um banho sossegado. Não me aborreça. Vamos lá, fumacinha. Me dá uma ajuda. Oh, com mil espíritos de porco. Não se pode nem almoçar tranquilo. Vai embora. Seu traidor. Vamos, saia daí. Vamos, saia, saia, saia. Ora, seu gênio esfumaçado. Não se pode nem almoçar. Vamos lá, fumacinha. Venha logo. Estou enraçado. Oh, isso já é demais. Você conseguiu me deixar curioso. Se vier me perturbar mais uma vez, eu faço um pastel de você. A lâmpada é minha. A lâmpada é minha. É minha. Você vai se arrepender. Dá duro nele. Dá nele. Uma salva de palmas para mim. Ganhei. Escute meu orelho do amigo. Vou celebrar concedendo-lhe um desenho. Está bem, fuminho. Que tal um... E gostaria de saber o que os outros coelhos vão fazer neste ano. E gostaria de saber o que os outros coelhos vão fazer neste ano. E gostaria de saber o que os outros coelhos vão fazer neste ano. E gostaria de saber o que os outros coelhos vão fazer neste ano. E gostaria de saber o que os outros coelhos vão fazer neste ano. E gostaria de saber o que os outros coelhos vão fazer neste ano. E gostaria de saber o que os outros coelhos vão fazer neste ano. E gostaria de saber o que os outros coelhos vão fazer neste ano. E gostaria de saber o que os outros coelhos vão fazer neste ano. E gostaria de saber o que os outros coelhos vão fazer neste ano. E gostaria de saber o que os outros coelhos vão fazer neste ano. Obrigado.